Música Começo do jogo, o Bragantino já faz 1x0 de cara, aí a falha do Pazinato a que o Gaviquioli se referia, o sorriso aproveita, o vacilo, coloca a bola pro fundo da rede, Bragantino começava bem a partida, uma ligação que vem do Luan Patrick, diretamente com o erro do lançamento, porque a bola vem pro Pazinato, Luan Patrick faz o passe, e errado, vem pro Pazinato, Pazinato entrega o ouro, sai jogando errado, o sorriso marca 1x0, e o Bragantino fez um bom jogo, mas até os 25, vai, a superioridade do Bragantino era visível, absoluta. Depois da mudança do Diogo Giacomini, que tira o Javier Mendes machucado e coloca o Mastriani, muda o sistema tático e o América começa a usar, consegue escapar e deixar muitas vezes seu time no mano a mano com a defesa do Bragantino. Falha o Luan Patrick, Mateuzinho faz o toque, o Mastriani entra em condição legal e faz 1x1. Última bola, finalzinho do primeiro tempo, comecinho do segundo, não, ainda finalzinho do primeiro tempo. A bola na saída, lançamento pro Sorriso, o Juninho Capixaba faz um passe muito bem feito, olha o passe do Juninho, que tá jogando muito bem, tem jogado grandes partidas. O Sorriso sai frente a frente com o Pazinato, acho que o Pazinato errou de novo, porque ficou no meio do caminho. E o Sorriso faz o segundo gol, o Pazinato nem sai, nem fica. Mas o América começa a aproveitar o jogo aéreo, que dos oito gols da Copa Sul-Americana sofrisos pelo Bragantino, metade foram pelo alto. E aí foi mais um deles, cobrança do Rodriguinho, o Éder sobe de cabeça, ganha do Léo Ortiz, desvia do Cleiton, 2x2. Começa o segundo tempo, o Bragantino foi soberano no início do segundo tempo, até que aos 12 minutos, 11, quase 12 minutos, Léo Ortiz faz essa jogada brilhante, primorosa. Sai da defesa acompanhando, não vem marcação, ele vai levando, tem espaço, vai carregando, entrou na área, é pra fazer mesmo, parece garçom em fim de festa, né? Caiu um cara pra um lado, caiu outro pro outro, ele faz o gol. Depois o América tinha uma alternativa, que era o jogo aéreo. E no jogo aéreo, o Adelan coloca o braço na bola, no finalzinho da partida, você vê 94 o cronômetro, aos 97 o VAR decide chamar, dizendo que não tem impedimento, o João Espina vai pro vídeo, vê o toque do braço do Adelan, o Mastriani cobra a penalidade máxima e faz 3x3 o placar final, 4x4 no agregado, porque foi 1x1 no Independência na semana passada. O empate do Mastriani leva a decisão pros pênaltis, no tempo normal, pra mim, o melhor em campo foi o Léo Ortiz, fez uma partida muito boa, na decisão por pênaltis, o personagem do jogo, o grande personagem foi o Cavicchioli. Tinha ainda um pouco de dor nas costas, por isso não começou jogando, a tendência era jogar na semana passada, mas ele, com a dor nas costas, ficou no banco e hoje também começou no banco, já deixou claro que no vestiário foi a decisão do Diogo Giacomini de trocar o goleiro e o Cavicchioli, que entrou no intervalo, decidiu o jogo. Paredão! Ó o último lance aí, ó. A defesa do Cavicchioli dando a classificação para a equipe do América. Valeu, pessoal, muito obrigado pela companhia. Até a próxima, para o Monplans. Futebol!